Estamos de volta com o programa da Miro, o programa que é porrado de audiência. E ó, quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Quero destacar aqui a presença do meu querido tio Saúl Amerá, que está me assistindo lá de Tefé. Um abraço para o povo de Tefé. Agora vem cá comigo. Ricardinho, coloca a sirene aí no ar, por favor. Um homem foi morto a tiros na noite desta última sexta-feira, lá no bairro de São Paulo. Segundo a polícia, a vítima já foi presa, por favor. A vítima é essa daí, ó. Essa pessoa que está aqui na tela. E teria saído poucos dias do presídio. Mas aí, mano, é aquela situação, né? Você não paga pelo que você está fazendo hoje. Você paga por aquilo que você fez no passado. Coloca na tela. O detento do semiaberto, Emanuel Tiago da Silva Barbosa, de 26 anos, morreu após ser atingido com 10 tiros na noite desta sexta-feira. O crime aconteceu na rua Costa e Silva, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, Emanuel já foi preso por roubo. Ele foi liberado do presídio em dezembro de 2019. O crime aconteceu quando a vítima estava em frente à casa onde morava, sentado, e foi abordado por dois homens ainda não identificados pela polícia. Segundo os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária, 30 minutos antes da ocorrência ser registrada, eles receberam a informação do homicídio no bairro. Alguns moradores que não quiseram gravar a entrevista informaram que estavam em suas casas quando escutaram os disparos e ficaram assustados. Duas cápsulas foram encontradas ao lado do corpo. O homem usava tornozeleira eletrônica. Esse é mais um trabalho de investigação para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Minha gente, o que chama atenção é que o rapaz foi morto na frente da própria mãe. Ele tinha envolvimento com o tráfico, mas já tinha saído, foi preso, saiu pensando em mudar de vida, abriu uma banca de churrasco, estava ali já fazendo o seu trabalho totalmente diferente de tudo aquilo que ele tinha feito antes. Só que, infelizmente, no tráfico, você não paga somente pelo que você está fazendo agora, mas você paga por aquilo que você fez. Eu já cansei de dizer aqui no programa, cansei de dizer aqui no programa, sobre a situação de que quando drogas são apreendidas, principalmente em grande volume, em grande quantidade, os traficantes começam a se bater, aí vão atrás de quem está devendo, e principalmente quem está devendo no crime. E acontece esse tipo de situação. Infelizmente, a mãe chora, o pai chora, é o resultado da escolha. A mãe é da igreja, é evangélica, é católica, meu diretor? É católica, não é isso? É da igreja, é da igreja. Infelizmente, teve que ver essa cena, seu filho sendo morto na sua frente. Vem pra cá comigo, que não tem só isso no programa. Em Maués, a polícia encontrou o corpo de um professor que havia desaparecido há um bom tempo. Quem conta essa história aí é ele, o nosso querido lobo da informação, Marcelo Bezerra, na tela. Dona Mira. Exatamente. A polícia militar de Maués recebeu uma denúncia anônima informando que na rua Jassanã, no bairro José Tavares, havia um corpo dentro de uma residência. Ao chegar no local, os policiais constataram que tratava-se do corpo do professor José Valcimar Rodrigues, de 47 anos, conhecido como Lulinha. José estava desaparecido desde a última quarta-feira, dia 15, quando deixou de trabalhar e entrar em contato com a família. Testemunhas afirmam que três homens estiveram na casa do professor. No local, a polícia não encontrou sinal de arrombamento nas portas e janelas. Informações preliminares apontam que o caso pode se tratar de latrocínio. Roubo seguido de morte. Um pedaço de pia foi encontrado no local e pode ter sido usado como arma para cometer o crime. A polícia civil do município segue as investigações para encontrar os suspeitos de ter assassinado o professor. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Me traz o horário aí, meu diretor. Olha só, deixa eu destacar para você. São 10 horas e 44 minutos. Aí você diz para mim, Luiz, acabou? Não acabou. Eu vou trazer para você agora um crime bárbaro que chocou todos os moradores de Nova Olinda do Norte, no interior do estado. Um pai e uma madrasta são suspeitos de assassinarem o próprio filho, de apenas 3 anos de idade. O corpo foi encontrado em estado de decomposição, sabe onde? No quintal da casa da família. Pelo amor... O domingo foi de protestos em Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. Robert Nascimento Oliveira Júnior era pai do menino de 3 anos. Ele morava com Maria José Bezerra Campos, madrasta da criança na zona rural de Nova Olinda do Norte. Os dois são suspeitos de matar o próprio filho e de ocultar o corpo. O caso veio à tona depois do casal ter procurado o hospital da cidade para se informar sobre o procedimento de retirada de uma certidão de óbito. Daí eles alegaram lá, perguntaram para que era, que eles queriam, porque tinha morrido um filho dele lá. E olha o sintoma da morte, diz que tinha morrido de vômito. Isso é sintoma de morte. Aí foi daí que o pessoal lá chamaram a polícia, entendeu? Para investigar esse negócio aí, não deu outra. Eles vendaram a situação. O menino de 3 anos se chamava Luiz Henrique dos Santos Oliveira. O corpo da criança foi encontrado em estado de decomposição no quintal da casa da família. As motivações da morte ainda são desconhecidas. Invertigações apontam que Luiz teria ido passar o final de semana na casa do pai, na zona rural do município. Desde então, a família materna da criança perdeu completamente o contato. Em função dos protestos, o casal suspeito foi encaminhado às pressas para Manaus. Este é o segundo caso de assassinato envolvendo crianças no Amazonas só este ano. Na semana passada, um padrasto foi preso depois de estuprar e matar a própria enteada de apenas 11 anos. O suspeito foi esquartejado e teve o corpo queimado pela população. Os dois casos continuam sendo investigados pela polícia civil. Não tem nem o que comentar, gente. Não tem nem o que comentar. É algo que choca não só o povo de Nova Unida do Norte, mas principalmente o estado todo. Que situação. Vamos mudar de assunto? Ó, chega a 78 números de mortes violentas aqui no estado. Em apenas 16 dias, homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte estão entre os crimes que elevam a onda de assassinatos aqui no estado. Quem traz as informações e os detalhes, o Alex Costa, aqui na tela do Namir. Mães aos prantos pela morte prematura dos filhos. Uma geração destruída pela violência. 2019 foi um ano violento. Em dezembro do ano passado, uma sucessão de finais de semana sangrentos assustou a população de Manaus. Às vésperas do ano novo, foram nove assassinatos em menos de 24 horas. Um clima de medo se instalou em toda a cidade. 2020 começou e a sensação de segurança tem crescido em todo o Amazonas. Apenas na primeira semana do ano, foram contabilizadas 35 mortes violentas só em Manaus. Esse número é 48% maior do que todo o volume de mortes que ocorreram em janeiro do ano passado. Os dados comparativos são do Monitor da Violência e apontam que em janeiro de 2019, a média era de 2,3 mortes por dia. Este ano, só na primeira semana, a média subiu para 5. Até o dia 16 de janeiro, foram 78 mortes em todo o Estado. Todos os países que conseguiram algum progresso nesse quesito foi através do investimento da educação. Não há fórmula mágica. O enfrentamento ao crime violento, ele tem que existir. O enfrentamento qualificado, ele tem que existir. Agora, você não pode, o governante, por exemplo, ele comemorar quando há perda de vidas. O problema é nacional. O Brasil está hoje na 13ª posição no ranking de países mais violentos do mundo. Seu Raimundo sai de casa todos os dias com medo de que algo ruim aconteça. O que for de transporte é arriscado, mas tem que trabalhar com fé, né? Aqui não acontece nada com ninguém, né? A sucessão de mortes em Manaus chamou a atenção de autoridades religiosas. Igrejas se empenham em fazer ações evangelísticas que tentam, de alguma maneira, reverter a onda de crimes. Não é mudança, é transformação. Eu posso mudar essa cadeira de lugar, mas eu não posso transformar a cadeira. Aí é onde Deus entra. Deus, ele não muda a sua vida, ele transforma a sua vida. Enquanto não há solução, as mortes se tornam estatísticas. E os números refletem a fragilidade das instituições públicas na tentativa de frear a violência. Ó, toda essa situação, tá certo? Toda essa situação sobre os crimes, sobre a violência, sobre tudo que vem acontecendo em Manaus e no estado do Amazonas, no Brasil, a gente vai estar comentando, tá certo? Aqui no programa da Mira, ao decorrer de toda a semana. Por isso eu peço para que você, todos os dias, nos acompanhe a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da TV em Tempo, porque aqui a gente coloca a informação como ela é. Verdadeira, tá certo? Então, meu povo, olha só aí. Tem muita coisa chegando aqui no programa da Mira. Ó, antes de ir para o comercial, quero mandar um abraço para o meu amigo Davi Monteiro, mais conhecido como o Davi GB, que está assistindo a gente lá do Dom Fredo. Dom Fredo? Dom Fredo, meu amigo. Grande abraço, meu amigo. Vou já. E já, já eu volto. É jogo rápido. É jogo rápido. E aí E aí